A CIDADE NO BRASIL Eu não me deixo de um mundo, eu não me deixo de um grande, mas eu não me deixo de um mundo. Eu não me deixo de um mundo, A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aqui, meu Deus. Ah, vem aqui, meu Deus. Amém, você aqui é do? Sã, vem aqui, meu Deus. Amor, um ano e uma espada. Sã, vem aqui, meu Deus. Amém. Amém. Amém.